Olha, ele foi o número 2 do mundo com apenas 16 anos de idade. Junto com outra grande promessa do tênis, Marcelo Zorlan, foi campeão da disputa juvenil de duplas em Wimbledon. Juntos também ganharam ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude. Em Roland Garros, ele foi semifinalista de simples. Nosso melhor tenista juvenil masculino é Orlando Luiz. Grande Orlandinho, vamos dar um microfone para o Orlandinho, vamos ver se ele desaprendeu a falar. Porque falar, ele já nasceu falando. Esse menino fala mais do que joga, ou joga mais do que fala. No momento, estou nas quadras ainda, então aqui eu estou aprendendo. Boa noite a todos. Estou muito honrado com esse prêmio que estou recebendo hoje. Ser o melhor jogador do ano juvenil, com tantas pessoas jogando do meu lado. Tive vários resultados com o Marcelo Zorlan, e ele não pôde estar aqui também hoje presente por lesão. Então, queria agradecer principalmente aos meus patrocinadores, ao Correios, que está sempre aí ajudando. Vários treinadores já participaram desse meu ano, que foi incrível. E espero ter 2015, que venham conquistas maiores. Acho que só tenho a agradecer, muito obrigado, uma honra muito grande de estar aqui. Obrigado. Grande garoto! Obrigado. 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 Obrigado.